E aí minha galera do YouTube, galera bom dia, galera nós estamos aqui, estamos indo ali do Alto Brasil galera E aí tinha um parecigazinho aqui, aí abriu agora para nós aqui e nós vamos seguir em frente ali Estamos indo ali do Alto Brasil, o pessoal estão dando um grauzinho aí na 226 aqui E nós estamos pertinho aqui da, bem aqui da Copaíba aqui né Copaíba e Santa Maria, fica aqui pertinho aqui, essa boa localidade aqui E aí nós estávamos parados ali na fila do Pareciga Estão arrumando aqui os buracos aqui na 226, buraco demais Mas também o movimento de carreta aqui é muito grande galera O pessoal estão carregando os grãos ali da região sul do Maranhão ali Tocantins, desce tudo ali para o porto de Itaqui ali em São Luís Aí Não tem estrada que aguente essa caminhãozada danada Caminhão mais É aí que de vez em quando tem que estar dando a manutençãozinha Na estrada Está um pouco estragada dele Quebra bola a 200 metros E aí a fila está grande aqui galera Aqui é o outro lado do Pareciga aqui Eu acho que eles tem um rádio aqui que fica se comunicando Com o outro lado O outro lado E aí nós passamos aqui Eu acho que aqui é a Copaíba Que esse primeiro Não tem a placa ali Mas eu acho que é a Copaíba Aí o próximo é a Santa Maria Que fica ali Fica ali na divisa Da indígena ali Fica ali na divisa da indígena Na Santa Maria E aí como a fila de caminhões Estava grande ali Aí o trânsito fica lento Aqui agora Daqui pra frente Os caminhões carregados aí E aí tem a buraqueira também Que não pode passar ligeiro Porque Se não quebra O caminhão aí vai com 70 toneladas De peso Aí vai É peso E aí E aí E aí E aí E aí O caminhão da frente lá Tranquilo Fica O nome da A cidadezinha que ele vai lá Com combustível aqui de São Luís É Fortaleza do Tabocão O lugar que o combustível É mais barato de gasolina Que eu já botei lá no posto dele É o posto Tabocão Aí Sempre que eu vou Eu abasteço lá Eu deixo pra Saio de Araguaína e toco no mundo Deixo pra completar o tanque lá Tabocão É, posto Tabocão Aí eles Eles trazem o combustível de São Luís E é mais barato de que em todo canto Engraçado Engraçado a distância dessa É longe daqui lá E vende mais barato Não dá pra entender não Não dá pra entender não É uma barata É uma barata É uma barata E é um caminhão pesado Esse carro tem essa folga no dom Acho que é no sistema de Esqueci do meu dom Gasolina comum 5,69 Diesel S500 5,49 Diesel S10 5,54 E de Pachico As bazucas ali Será que isso aí? Isso aí é o seguinte Essa bicha aí A bicha Tá colhendo o grão lá E ela vai perto lá E quando ela enche A colhedeira enche Joga o grão todo pra dentro dela Pra não perder tempo, né? Aí ela vai deixar lá no caminhão Que tá lá na estrada O grão Aí joga o caminhão lá Volta pra Volta pra A colhedeira de novo lá Com o povoadozinho, né? É Eu acho que aqui Já é a Santa Maria Despovoado aí Dá pra passar esse caminhão Vem aqui Passar logo Vou ir daqui Vou ir daqui Vamos lá. Beleza galera, valeu aí mais um videozinho aqui, já tá com 10 minutos de vídeo aqui, tá bom demais.